Música Giovana nasceu no interior de São Paulo e veio para Blumenau fazer o curso de medicina na FURB. Já foram oito semestres de dedicação total aos estudos, até porque a faculdade é em período integral, mas nos últimos meses a rotina começou a ficar mais pesada. Estuda de manhã, de tarde, muitas vezes à noite, a gente tem provas logo depois, a gente precisa estudar e isso não fixa, as provas vêm e a gente vira às noites. O que era apenas um problema na rotina de estudos, começou a virar um caso de saúde. Ansiedade, angústia, estava ficando muito, muito preocupada, não estava conseguindo me concentrar, focar nos assuntos importantes e estava se perdendo tudo isso. Aí ela percebeu que precisava de ajuda. Foi então que descobriu que a FURB tinha um serviço de acompanhamento psicológico oferecido aos alunos, através da Coordenadoria de Assuntos Estudantis, a CAI. O atendimento psicológico da FURB surgiu efetivamente há quatro anos. Só em 2018, mais de 50 alunos já passaram pelo serviço. E as demandas atendidas são as mais diversas, desde algo muito simples que incomode na sala de aula, até mesmo casos mais sérios e pessoais. A gente tem demandas que vêm desde questões pessoais mesmo, então o estudante tem a família dele, a vida dele, alguma coisa não vai bem, pode ser de ordem financeira, o conflito em casa, ou pode ser aqui de dentro da universidade mesmo. Então ele pode estar com uma dificuldade de aprender alguma matéria, problema com algum professor, com os colegas, não está conseguindo se organizar. Então, na verdade, são muitas as possibilidades, a gente não tem muito como prever. Os psicólogos perceberam que algumas demandas eram comuns entre os alunos que procuravam atendimento. Aí, a CAI começou a realizar oficinas com os temas mais recorrentes. Acompanhamos uma sobre gestão do tempo, um desafio para o Lúcio, ter que lidar com a faculdade de Direito, o estágio, o trabalho e ainda as horas complementares da faculdade. E isso tudo indo e vindo de Blumenau, a Timbó, onde ele mora. É tentar encontrar uma maneira de isso não desgastar, não acabar com a minha vida pessoal, né? Porque nesse momento eu só vejo... A faculdade já é para aprimorar a vida profissional, é para buscar um melhor estilo de vida no futuro. Então, você tem que encontrar um modo de conciliar a sua vida profissional e pessoal. Muitos alunos que participaram das oficinas foram encaminhados depois para o atendimento individual. Foi o caso da Giovana. Já na primeira consulta, ela desabafou. Eu cheguei lá e eu comecei a chorar muito, muito, muito. E ela me ouviu. E eu comecei a falar, falar de tudo que estava muito pesado, assim, muito pesado para mim. Muita angústia, muita ansiedade, muita cobrança minha, muita cobrança dos outros. Após o atendimento na FURB, ela foi encaminhada para um serviço de psicologia fora da universidade. Então, o estudante vai chegar para um primeiro atendimento e a gente vai tentar pensar junto com ele o que está acontecendo. Então, porque às vezes ele acha que o problema é um e pode ser outro. Então, o primeiro momento é tentar entender qual é a demanda desse estudante, o que está acontecendo. E às vezes ele vai precisar de outras alternativas. Por exemplo, ele pode precisar passar por uma avaliação médica, ele pode precisar de um acompanhamento psicoterápico. Porque o que a psicologia faz aqui na FURB não é psicoterapia, não é tratamento clínico. A gente vai fazer esse primeiro momento de entender o que está acontecendo e pensar nas estratégias, o que pode incluir o tratamento clínico que ele vai buscar fora da universidade. O atendimento da psicologia da CAI é de graça e funciona por agendamento. O aluno pode ligar para o número 3321-0307, mandar e-mail para nucleotecnicocai.frb.br ou ainda ir pessoalmente à CAI, que fica na Praça do Estudante, do Bloco A do Campus 1 da FURB. O primeiro passo para buscar ajuda é romper a barreira do preconceito. Eu gosto de dizer assim, que mesmo que o estudante ache que possa ser um problema muito simples, muito bobo, que ele não se preocupe com isso, né? Ele vem, fala, mesmo que seja um problema muito simples, ele tem todo o direito de poder dividir esse problema com alguém e ter ajuda para pensar no que fazer em cima desse problema, né? Então, que não tenha vergonha que a gente está ali para isso mesmo. Giovana hoje consegue lidar de forma mais tranquila com a rotina do dia a dia. Mesmo assim, segue com acompanhamento psicológico particular e também na FURB, para verificar a evolução. E para quem está passando por algum problema, a dica dela é falar, desabafar. Não é vergonhoso, não é besteira, é muito importante. As pessoas ficam doentes psicologicamente sim, elas precisam de ajuda sim. E quanto mais ajuda você tiver, melhor. Para você, para as pessoas que vivem com você e para a sua vida mesmo. Ninguém merece viver desse jeito. Ninguém merece viver desse jeito.